E na EasyHelp é muito simples, muito fácil você levar o seu computador, porque olha, aqui tem todas as facilidades. Primeiro que eu quero te dizer o seguinte, olha, eles estão aqui só no Shop Tour, quantos anos já? Mais de 10 anos no Shop Tour, eu vou achar uma loja idônea pra você, vem conferir que você vai fazer um grande negócio aqui na EasyHelp Informática. Confiabilidade então você já sabe que tem, a gente se conhece não sei há quanto tempo, não existe reclamação e quando tem reclamação eles resolvem. Pessoal, aqui é ponta firme. Pronto, entregue em todas as configurações que você precisar, seja pequena pra sua casa, grande pro seu escritório, pra sua empresa. O que você precisar, pronta entrega, acessórios periféricos, tudo, inclusive aquilo de última geração. Aquele teclado legal que você leva lá pro sofá e teclar lá longe, olha ele aqui pra você, muito legal, né, Rilmar? Faz um bom sucesso, não é mesmo? Exatamente, espectáculo só EasyHelp Pay, computador linha 24, com DVD, com impressora, monitor de 15 polegadas. O preço tá campeão, você não pode deixar de comprar no EasyHelp essa semana. Ligue pra cá que você vai estar surpreso com o preço. Surpreso, porque olha, você sabe que o dólar tá lá em cima, tá oscilando bastante, mas eles não abrem mão de fazer um bom negócio pra você. Em 24 parcelas, com entrada, sem entrada, vem negociar com eles, porque não dá pra perder negócio hoje em dia. Exatamente, compra agora a ponta entrega, a primeira pra 60 dias. Primeirinha lá pra 60 dias, então consulte, faça sua configuração com quem tem um bom negócio pra você. Três endereços, Conselheiro Carrão, 3190, aí o telefone aqui. 6942-4099 Rock Petrone Junior, 519 518-354-35 E também na Avenida Interlagos, 3698 5631-8840, equipamento com garantia e qualidade que você vai encontrar no EasyHelp. Você já sabe, é EasyHelp, corre pra cá.